Oi gente, o vídeo de hoje é mais um vídeo testando produtos como vocês já viram aí então sem mais delongas pra ver como eu fiz essa maquiagem usando esses produtos é só continuar assistindo o vídeo e hoje vamos testar mais uns produtinhos, então tenho aqui algumas comprinhas ando bem controlado ultimamente ando bem controlado, assim, não tenho surtado pra comprar muita coisa comprar uma coisa em que eu vejo que é legal ou alguma coisa que eu realmente quero ou na maioria das vezes tá sendo só a reposição de produto mas enfim, vamos lá aos produtos peguei algumas coisas da linha Peony da Bruna quero muito a paleta, mas ainda não lançou, teve atraso ela contou todo o rolê lá nos stories, né? não deve ser fácil mesmo mas enfim, peguei o serum e duas cores de plush sério, eu tô apaixonada nesses produtos plush da Bruna porque fica ótimo como batonzinho dá pra fazer um efeito mais esfumadinho de tint fica mara e eles são muito fáceis de aplicar, sabe? tipo, e tu consegue fazer um make totalmente monocromático boca, bochecha e olhos tu consegue usar eles claro que vai precisar dar uma seladinha no caso do olho, né? mas funciona super e na semana que começou a Black Friday que na Panvel sempre começa tipo no início da semana mesmo tava com promoção dos produtos da Disney, né? com a Vult essa linha vilãs e princesas eu queria pegar a paleta de sombra mas não é assim, tipo, cores que me agradam, entendeu? eu ia comprar só porque tava barato mesmo mas essa aqui eu já tava querendo que é a paleta de iluminadores porque tem um iluminador colorido lilás belíssimo da Ursula e tem outras duas cores aqui que vão me servir bem esse aqui só que eu acho que não vai funcionar pra minha pele porque eu acho que ele é muito escuro mas enfim, vamos testar então vamos começar com o serum eu tô com a pele limpa, sem nada, nada, nada e essa aqui é a embalagem do serum é parecida com a embalagem da base porém não é de encaixar igual a base essa aqui tem que enrosquear que eu acho que é melhor porque aquela tampa daquela base lá deu alto o fuzuê, talvez eles troquem, né? isso, esperamos então o que diz aqui do serum? é uma solução leve e potente desenvolvida para deixar a pele hidratada, luminosa e com textura uniforme fórmula enriquecida com flor de peônia branca conhecida como a rainha das flores este ingrediente possui oligosacarídeo que auxilia na prevenção do envelhecimento precoce e ajuda a recuperar a elasticidade da pele a união da provitamina B5 e o ácido hialurônico de baixo peso molecular deixam a pele intensamente hidratada tem um erro de digitação na caixinha pela rápida absorção e de maneira prolongada protegendo a perda da água sua textura leve deixa a pele macia e iluminada sem sensorial oleoso gostamos quando não tem sensorial oleoso e esse aqui eu peguei mais porque eu vi as gurias usando e ele é muito bonitinho vamos ver se eu consigo mostrar pra vocês ele é rosadinho peroladinho sabe vamos passar no lado do rosto só primeiro nossa o cheiro é muito bom ele pega aquela vibe dos elixires da Bruna sabe aqueles de conta gota eu usei o mermaid o detox os outros estão na minha lista uma hora dessas eu ainda vou comprar eles pra testar mas tipo tem uma mesma pegada assim de textura ele é um pouquinho ainda mais denso do que eles mas a textura na pele assim o toque né o feeling na pele é a mesma coisa eu esqueci a palavra em português sensorial na pele é a mesma coisa tem um lado sem lado com achei que já deu claro minha pele fica um pouco vermelha né porque eu esfreguei mas já achei que deixou um visto bem bonito e ele absorve rápido fica sequinho mas eu tô ainda sente ele fica levemente pegajosinho tem gente que gosta disso pra pra grudar a maquiagem né e ele pode ser usado como esses negócios que diz que pode ser usado como skin care ou como primer pra mim não gosta pra mim só funciona como skin care porque os elixires lá também os de conta gota diziam que podiam ser usados como primer eu usei como primer não sentia diferença nenhuma então uso eles como skin care mesmo aqui já tá bem sequinho mas que nem eu falei aquele sequinho que tu sente o produto na pele mas não é aquela sensação que deixa desconfortável sabe tu sente um leve grudinho assim parece que ele forma tipo uma película assim na pele sabe talvez seja por isso a função primer né vamos ver se funciona em alguma coisa agora eu vou fazer minha sobrancelha passar uma base nessa cara e eu já volto pra gente continuar testando porque não precisa deixar todo esse rolê aqui né então eu já volto voltei então sobrancelha e base aplicada acho que ainda deixa um leve vício na base mas tipo é uma coisa bem sutil não é nada que vai ficar tipo com cara de oleoso mas eu achei que ficou levemente viçoazinha a base eu tô usando a base da MAC que ela é um pouco mais mate mas não fica super seca eu só vou selar aqui a testa antes de continuar pra não marcar mais as linhazinhas e os olhos também e antes de continuar então a gente vai pro BT Plush eu peguei duas cores só eu peguei o Peonia que eu achei o rosinha muito bonito e eu peguei o mais chiasquento da linha que é o Flamingo e é ele que eu vou usar o Peonia é lindo, é lindo mas eu tô muito curiosa pra esse aqui que ele é pra ser tipo um coral rosado né cor de Flamingo mesmo ó não sei se não vai ficar estourada a cor aí mas eu tô super curiosa pra usar ele uma pintadinha de cada lado assim e eu vou aplicar com o pincel eu acabei acostumando a aplicar com o pincel agora um certo dia resolvi testar e tipo funcionou com batidinhas nunca vai arrastar o produto tá ficou estrelada? ficou mas depois quando finalizar o make com o pó ele já vai dar uma suavezada sempre funciona assim o plush ele é super intenso mas tu consegue deixar ele natural primeiro ele vai ficar chinelado e aí depois quando tu selar bem a pele ele vai ficar mais suave aí depois que tá bem espalhadinho daí sim dá pra dar uma arrastadinha porque daí já tem no pincel enfim tu consegue espalhar bem vou selar agora aqui embaixo do olho e vou finalizar o contorno com o Choco Dream da Bruna metade da pele já tá pronta vamos pro iluminador que eu estou super ansiosa mas primeiro eu preciso limpar meu pincel de iluminador realidades de que ele mudou os produtos do penteadeira cápsula e não conseguiu ainda limpar esse pincel eu tô super querendo usar o roxo né mas pra essa maquiagem com o com esse BT Plush não vai ficar bom então eu vou provavelmente usar o branquinho ou esse champanhezinho aqui mas vamos fazer swatches de todas as cores é super macia nossa fazia tempo que eu não usava o produto da Volt tipo eu comprei a base esses tempos mas não ainda não usei mais ela as cores são bem brilhosas eu acho que eu vou ir no champanhezinho porque esse branquinho ele tem muito dourado vamos ver o estouro que vai ficar na pele claro né que com toda essa luz aí vai ficar mais mais intenso né achei que deixou um leve rastro mas aí eu vou ter que testar mais pra ver mesmo achei que ele ficou que ele deixou um rastro olhando assim de frente pelo menos aqui no espelho não sei se aí na câmera aparece mas o historinho dele é lindo né olha ai tem uma ring light pendurada na minha cara o dia inteiro vai ficar brilhando assim ai eu gosto de voltar sempre com o pincelzinho que eu apliquei o blush e dar aquela esfumadinha mas bem suave né porque é só pra misturar com o iluminador mesmo não ficar aquele degrau de iluminador e blush né olha curti vou ter que só ver se não vai ficar realmente o rastro porque eu estou com a leve impressão de que ficou um pouquinho escuro vou selar a pele aqui rapidinho e aí a gente já finaliza vou fazer um make total com esses produtos finalizar o olho com um makezinho leve ó e mesmo passando pó em cima o brilho não saiu e o blush já deu uma amenizadinha vou passar o mesmo blush nos lábios porque ah cara essa cor é muito linda sério eu achei muito linda essa cor de blush eu vou passar o peony nos olhos só pra gente fazer uma corzinha diferente e poder usar ele também né bem bonito também olha o blush ele não é né pra ser usado nos olhos mas dá super só que aquele esquema que eu falei né ele não vai secar muito aqui em cima do olho ele dá ele acumula mais fácil então tipo tem que passar e dar uma selada nele pra conseguir deixar ele mais intacto e a textura do blush é tipo aqueles primer blur a Bruna tem o primer blur é bem o sensorial de um primer sabe ele desliza assim esfuma muito bem deixa uma textura um feeling aveludado na pele é muito bom abaixo eu vou trazer só o restinho eu tô gostando de não usar nada embaixo ou bem mais suave vou pegar o pincelzinho que eu uso pra iluminar abaixo da sobrancelha e vou pegar a mesma sombra mesma sombra não mesmo iluminador da paleta que eu usei queria muito que tivesse essa cor aqui de velvet até vou depois fazer uma comparação com os velvets mas o coral é bem diferente dele nossa ia ficar lindo aquele tono mas eu acho que ela tava tinha tentado fazer algo parecido nos velvets mas por ser ter essa pegada neon não tava entregando o resultado que ela queria e aí eu vou pegar um pouquinho do pó e vou aplicar aqui em cima só pra selar porque como o pó tecnicamente é translúcido ele esse da playboy mesmo ele sendo meio amarelinho ele é translúcido não adiciona a cor depositar assim em cima pra selar bem e aí vamos ver né obviamente esse vídeo é só de primeiras impressões né só o teste porque né vou ter que sair vou ter que colocar máscara vocês sabem que eu gravo dia que eu tenho que ir trabalhar né vou ter que usar máscara mas daí depois eu conto pra vocês no dia que eu for fazer o review no blog vocês viram que eu tô com glitter nos cílios e é isso tá pronta a maquiagem de hoje vou dar um close aí pra vocês verem como que ficou então é isso esse é o vídeo de hoje então agora é colocar os produtos aí na próxima penteadeira cápsula pra testar mas de primeiro uso assim eu curti tudo achei os blushes lindos quando eu colocar eles na penteadeira cápsula eu vou provavelmente usar só eles não vai ter sombra e nem batom não vai precisar eu vou usar só eles iluminador eu curti só vou ter que ver esse fato aí de achar que ele ficou meio escuro se bem que agora que eu tô olhando de novo não parece o brilho dele é lindo tô louca pra usar esse lilás aqui enfim e o serum eu curti mas também né agora é colocar pra teste fazer os testes com base pra ver se ele interfere ou não se ele realmente funciona como um primer ou não ou se é só skincare mesmo eu vou usar ele muito mais como skincare eu sei mas né vamos testar então é isso se tu gostou do vídeo não esquece de deixar o like de comentar e de compartilhar com as amigas também te inscreve aqui no canal pra não perder nada do que sai por aqui era isso e até o próximo vídeo tchau